Olá, eu sou a Marily do canal Dicas e Ideias, se inscreva no meu canal aí que tem ótimas dicas para vocês. Hoje eu venho mostrar para vocês como eu fiz o tratamento de uma ave minha aqui com a doença Neocastle. Vale a pena você assistir esse vídeo até o final para você aí ter uma solução para salvar suas aves, tá? Gente, infelizmente aquela doença Neocastle, acho que Neocastle que fala, ela afetou meu quintal. Já perdi mais de 10 entre frango, galinha e dois patos. Agora eu tô aqui com o galo, né? Tô tentando salvar ele. Hoje de manhã já tinha que queimar mais uma galinha que amanheceu morto, mas eu vou ver se eu consigo salvar esse galo aqui. Ó, o que eu tô tratando dele é a erva de Santa Maria, que eu maceto aqui, aí coloco um pouquinho de água e assim a cada duas, duas, três horas, eu dou duas doses dessa aqui, eu encho assim, já dou para ele, né? E foi aplicado ontem esse daqui, Kinetomax, é injetável, é um antibiótico, mas é uma dose única só. E a cada quatro, cinco horas eu vejo quando ele tá muito malzinho, eu dou quatro gotas de dipirona. Vamos ver aí o resultado, né, gente? Tomara que seja bom. E também tem o cuidado, gente, não é só deixar o bichinho jogado lá no chão, não. Ó, meu galo, eu coloquei ele aqui na bacia, coloquei um travesseirinho ali para apoiar a cabeça dele, para ele não ficar com a cabeça pendida para baixo, que eu acho que piora a situação. Tomara que ele se salva, né? Tomara que ele se salva, né? Gente, essa doença, ela é difícil da galinha sobreviver, porque a febre é muito alta, por isso você tem que controlar na dipirona. Olha como que tá a cor dele, ó, com a cor escura, a crista bem escura, porque a febre é muito alta. Eu acho que eles também têm dor de cabeça, porque ele não consegue ficar com os corretores abertos. Já tá melhorando, tá cantando. Ele já tá melhorando, não, Lucas? Usou com ele, não? Mais uma vez, vai. Faz o canto. Ah, que gracinha. Bom dia, gente! Hoje já é quinta-feira, ele já está de pé, cantando. Creio que hoje ele já vai comer, né? Que todos esses dias ele ficou doente, amanheceu doente na segunda, provavelmente. Hoje ele já come, né? Segunda, hoje é quinta. Todos esses dias tomando só o sumo do Mentruz, que foi muito importante que... Mentruz é um antibiótico natural e também sustentou ele, né? Com certeza a injeção, o antibiótico injetável foi muito importante, mas o Mentruz também é essencial. Então, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês, se você perceber no início, você ainda consegue salvar seu animal. Que nem essa doença, ela acontece assim, muito rápido. Quando eu saí pra trabalhar, deixei meus frangos tudo de pé. Aí, quando foi umas seis horas, meu esposo me ligou, falando que tinha chegado do serviço e tava alguns mortos e outros já morrendo. E eu fiquei assim... Meu Deus, o que aconteceu, né? Porque tinha deixado eles tudo com saúde, assim, aparentemente, porque a doença, ela acontece assim, muito rápido mesmo. Ele subiu no puleiro no domingo à noite, aí quando foi na manhã da segunda, meu esposo percebeu que ele tava lá em cima do pé de manga, com o pescoço pendurado e já não desceu. Aí eu falei, ah bem, sobe lá e pega ele. Aí, onde a gente correu, já comprou aquele antibiótico e começou a fazer o tratamento. Tá aí o galo, firme e forte, graças a Deus. Quer dizer, se você tiver paciência e persistência, você consegue curar seu animalzinho, sua galinha, sua ave. E lá fora eu estou tendo um controle assim. Comprei a Terramicina, né? E tô colocando na ração. Ó, essa é a Terramicina, que é... Lá vem a dose certinha pra você colocar no tanto de quilo lá de ração. E como ele ainda está em recuperação, vou demorar um pouquinho pra misturar ele com as outras galinhas que tá lá fora. Lá fora tem galinha com os pintinhos. É... Assim, os pintinhos não foi prejudicado, não. Não teve a doença. Quem teve a doença foi as aves maiores. As mais velhas, franguinhos e galinhas. E um casal de pato também que a gente perdeu. Fazer o quê, né gente? Mas tá aí a dica pra vocês. Se você gostou, dê um joinha. Curte. Ó, esse aqui é o injetável. Uma dose foi o suficiente. O que eu falo pra vocês é já ter um medicamento desse em casa, um antibiótico. Que aí você consegue salvar mais rápido o seu bichinho aí. Serve não só pras galinhas, mas pra todo tipo de animais. Agora ele já está aqui no galinheiro. Já comeu. Está salvo o galo, gente. As galinhas de pintinho, elas não pegou a doença porque elas estavam nesse galinheiro. Elas tinham acabado de ter os pintinhos. Estavam todas juntas aqui. Aí as galinhas que estavam pra fora foram morrendo. Morreu um às dez e um casal de pato. Ali está o comedouro, né? Já com a terra micina. Tem um casal de pato aqui. Que eu tive que comprar mais um casal de pato. É outra história que eu tenho que falar pra vocês. Que envolve a lagoa de peixe. Então é isso, gente. Se você descobrir a doença no início, você ainda consegue salvar alguma coisa. Mas tem que ser muito rápido mesmo. Porque num dia só eu tive que queimar uns dez. Foi muito triste. Morte, assim, praticamente instantânea. Tá bom no meio do dia e a tarde já morto. Isso é uma doença muito ruim mesmo. Mas... Pai em Deus a gente vence, né? Beijo!